A gente fala agora a respeito da Conferência Municipal de Saúde, que acontece amanhã aqui em Três Lagoas, na Câmara Municipal. Para a gente falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Ronilda Rosa Dia, ela que é professora e doutora da UFMS e também é enfermeira. Estamos recebendo também o Milton Gomes Silveira, que é do Conselho Municipal de Saúde. Ronilda, obrigada pela presença. Bom dia, Milton, também. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem. Obrigada pela oportunidade. E este momento é imprescindível para divulgarmos a primeira Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde no município. Ela é a primeira etapa da quarta Conferência Nacional e a segunda Estadual. E é interessante porque a conferência, ela traz um conjunto de avaliações da situação na gestão do trabalho e na educação da saúde. Principalmente, identificando as condições e os processos de trabalho e formação das pessoas, tanto no nível de graduação, da pós-graduação, das residências em saúde e dos níveis técnicos também, que são imprescindíveis para que a gente desenvolva um ambiente de trabalho satisfatório, prestando uma boa qualidade de assistência à saúde de nossos munícipes. Quem pode participar da conferência e qual vai ser o horário? Qual que é a programação? A conferência ocorre amanhã, dia 19, às 19 horas, na Câmara Municipal de Três Lagoas. Os participantes, é extensivo a todas as pessoas. Então, qualquer pessoa que queira participar, ela pode participar. Nós temos um link de inscrição para a conferência, mas no momento também, no local, serão aceitas as inscrições. E aí, nós convidamos a população dos diversos grupos para que participem dos sindicatos, das associações, das entidades, do pessoal da gestão, dos coordenadores, para que seja um palco de debate, de consolidação de situações, de propostas que futuramente tornarão leis. Elas podem sair como resoluções, como portarias, decretos, em cada um dos níveis, para o município, para o Estado ou para a União. Então, Milton, a gente sempre fala muito sobre isso, né? O Milton, que já está há muitos anos no Conselho Municipal de Saúde, sabe? As pessoas, às vezes, cobram muito, e é um direito que cada cidadão tem de cobrar melhorias na saúde, mas muitas das vezes não participam desses eventos, dessas conferências, que é a oportunidade, é o local ideal para se cobrar melhorias na saúde, né? Bom dia, Milton. Bom dia, bom dia, seus ouvintes. É uma satisfação estar aqui. É, realmente, a saúde pública, ela é muito cobrada, mas pouco participação à população. A população, às vezes, vai nas redes sociais, que não é o local adequado para se cobrar. O ideal é, nesses espaços, que são conferências, encontros, reuniões, é que você tem a oportunidade de estar levando os seus maiores problemas para que possa a administração achar soluções. E nas conferências, é o espaço adequado. Nós tivemos, o ano passado, ano passado, ano atrasado, se não me engano, nós tivemos a Conferência Municipal de Saúde, que é o espaço mais democrático que tem para que a população possa levar as suas propostas. Até porque ela é feita em três esferas, exatamente para você colher de baixo para cima. É da base para cima que se busca coletar todas as opiniões da população, as sugestões para que chegue até Brasília na Conferência Nacional e lá, através do Ministério da Saúde, seja instrumentalizada por normativas para que todo o Brasil seja aplicado. E hoje, por exemplo, nós estamos discutindo essa conferência de trabalho que a Três Lagos nunca teve. Nós tivemos no Brasil três conferências, mas aqui no nosso município nunca tivemos. E é muito importante por quê? que trata exatamente daquelas pessoas que prestam serviço para a população. Quando a gente fala trabalho, a gente está também se referindo especificamente aos trabalhadores da área da saúde, que é importante que eles sejam preparados, que eles sejam os espaços dimensionados, que nós possamos ter unidade com profissionais à altura das demandas da população e que possa prestar um excelente serviço. essa conferência tem um espaço para o próprio trabalhador também trazer as suas demandas para que possam regulamentar isso e que possam eles também ter um ambiente de trabalho muito mais adequado, muito mais satisfatório, para que o trabalhador também se sinta bem prestando um serviço de qualidade para a população. Pois é. Aqui em Três Lagos, vocês têm uma média de quantos trabalhadores da saúde tem nesta área? Três Lagos, se não me engano, tem em torno de 1.800 trabalhadores, em torno, não é o número exato. Quase 2.000 trabalhadores têm em Três Lagos na área da saúde. Já é um público bastante significativo, que é importante, com esse trabalho, a gestão, começar a planejar melhor a distribuição desse efetivo de trabalhador no território, nas unidades de saúde, de acordo com as demandas. Nós temos unidade, por exemplo, de um bairro, que nós temos uma demanda muito maior, é preciso que lá tenha mais profissionais de todas as áreas para que possa ter um serviço de qualidade. que os trabalhadores também têm uma condição boa de prestar o serviço com uma estrutura adequada, porque o usuário necessita de um bom atendimento. Quando o cidadão não está bem, que procura uma unidade de saúde, ele espera que seja compreendido, seja recebido, seja ouvido com o mínimo de condições para que resolva o seu problema. A pessoa chega lá, chega desesperada, Então, não há justificativa que o trabalhador, se ele não estiver preparado, bem organizado, e a gestão dá isso, para que ele possa, ele não pode tratar mal um cidadão que está numa situação daquela. Então, ele precisa acolher. Esse acolhimento faz com que a pessoa já está fragilizada, ele possa sair dali com muito mais segurança num tratamento que ele vai buscar. E essa discussão toda, para que você crie essas condições para se prestar um bom trabalho, isso é importante. E como a Conferência Nacional, ela normatiza todas essas decisões, ela desce de cima para baixo para as esferas que executa, que quem executa a saúde no Brasil é os municípios. O Estado auxilia, mas na realidade a maior parte da execução do serviço de saúde está no município. Então, essa normativa do Ministério da Saúde, ela chega até o município e faz com que a gestão implanta todas essas melhorias, para que, em última análise, nós querem o quê? Uma boa qualidade para o usuário. Se nós pensarmos, o Brasil como um todo tem em torno de 4 milhões de trabalhadores. Dentre eles, 75% são mulheres. E isso é significativo, porque nós realizamos 4 pré-conferências. Nessas pré-conferências que nós trabalhamos as propostas, saíram a questão da creche, flexibilizar os horários da creche, porque as unidades, a maioria delas, ficam de 6 às 18 horas. Então, onde que essa trabalhadora, o trabalhador vai deixar seu filho o horário que é incompatível com o horário da jornada de trabalho que ele está desempenhando? Outra proposta também, saíram a questão da compra do material com qualidade, para que tenha uma melhor proteção para quem está desenvolvendo. Redução de risco no trabalho. Saíram também outras propostas muito significativas. Esse exemplo que ela citou, o sistema público de compra, ele é complicado que você lança um edital de compra e, às vezes, o cara oferece um produto, mas de péssima qualidade. Então, se você não melhorar a forma de fazer essa compra, com um termo de referência muito mais, especificações técnicas, e uma equipe técnica para elaborar esse termo de referência, e uma equipe para receber o material, avaliar se ele corresponde às necessidades, você tem, às vezes, gastos inúteis que vai ter que colocar em risco, às vezes, todo mundo, tanto o aspecto do trabalhador, quanto para o próprio usuário. Então, é essa importância de estar melhor organizando isso, melhor regulamentando isso, para que não ocorra esse tipo de coisa. E quais são as... Ah, pode concluir bem. Só concluindo. Até porque quem utiliza é quem está na ponta. Então, capacitar e formar, colocar uma comissão técnica para que o pessoal esteja ali em conjunto, para que o recurso público seja utilizado da melhor forma. Exato. E quais são as principais demandas, os principais temas que serão debatidos nessa conferência, Unilda? Então, os eixos, nós estamos com três eixos. A questão é a democracia, o trabalho e a educação na saúde. Então, cada um dos eixos vem trabalhar dentro das suas esferas. A questão do trabalho, o direito do trabalhador nas licenças, licença maternidade, licença saúde, as férias. A outra questão também da democracia, de igualdade de direitos, a questão dos contratados e dos concursados. na questão do trabalho, a questão do trabalho digno, respeitar e compartilhar as opiniões, a questão dos diversos territórios, as situações e problemas que existem ali na base, na unidade, ampliar o diálogo, que a gestão tenha esse olhar para um melhor e efetivo processo de trabalho. E na educação, ampliar os cenários de práticas dos diversos cursos que nós temos no município, tanto das instituições de ensino superior, ou quer seja a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aqui no Campo de Três Lagoas, como a EMES, como os cursos técnicos do SENAC. Então, favorecer a questão do aluno, do acadêmico, nessas unidades, nos diversos cenários de prática que eles executam. E também as propostas das pesquisas, em parceria, desenvolver, buscar parcerias com outras instituições, quer sejam governamentais ou não governamentais, para que a gente consiga desenvolver diversos projetos, para que, com o comitante com a proposta da gestão, consiga desempenhar uma boa assistência. Na realidade, Ana, esses três linhas, esses três eixos de trabalho e educação, eles se integram exatamente por conta disso. Se você, por exemplo, aqui no município, nós temos um núcleo de educação permanente. Mesmo o trabalhador que já sai com as suas qualificações quando entra no serviço público, ele precisa de constante capacitação, aperfeiçoamento, porque a saúde não é algo estático, é algo que avança cada dia mais. Então, é preciso estar também, esse público que presta serviço para o usuário, também seja capacitado constantemente. Ô, Milton, até nessa questão que você fala aí dos trabalhadores, é muito comum a gente ouvir muitas reclamações, principalmente em relação aos trabalhadores da saúde. Acho que são os servidores que as pessoas mais reclamam do trabalho deles, né? Você acha que essa questão aí que vocês estão falando, da necessidade de melhorar, de ter capacitação, enfim, uma série de situações, possa melhorar, inclusive, nessa questão do atendimento? Sim, isso junta duas coisas. Primeiro, você capacitar a pessoa para saber que ele tem que atender bem ali, que as pessoas chegam, igual eu falei anteriormente, chegam fragilizadas, ela precisa de ser ouvida, precisa de ter uma acolhida. A melhor coisa é o acolhimento. Às vezes, uma pessoa chega na unidade de saúde, ela não sabe o que ela tem. Ela chega fragilizada e ela vai. Se ela for bem acolhida, às vezes, só o acolhimento já lhe traz alívio de muitas outras coisas. Se ela chegar lá, for mal atendida, aí a pessoa piora a situação. Então, quem está ali na ponta, especialmente na ponta, é uma questão de gestão, está em acompanhamento constante, melhorando esse atendimento, porque você chega na unidade, você não fala primeiro com o médico nem com o enfermeiro, às vezes, você vai falar com o atendente. E a pessoa que fala primeiro, a acolhida do cidadão é o atendente, que vai pedir informação, vai saber como vai proceder. Se tiver pessoas qualificadas e capacitadas para ter esse atendimento, ele já melhora muito a vida do usuário, que ele vai encaminhar para profissional, ou seja, para fazer a triagem. Se é enfermeiro, vai fazer a acolhida. Às vezes, é uma coisa que não precisa nem estar ali, ela pode orientar ele qual é o procedimento a fazer. Esse conjunto faz parte também do ambiente de trabalho. Se esse profissional que está lá está descontente porque a gestão não está lidando as condições adequadas para você trabalhar, igual ela citou aqui, quem é mãe? Mãe tem tripla jornada. E como é que ela fica de 6 a 18 horas, 19 horas, e as suas filhas? Olha a sua casa, como é que fica? Se você não tiver todo esse respaldo, ele também não vai prestar um bom serviço. E isso implica o quê? Que na ponta também vai ser mal atendido. Então, é um conjunto de ações que precisa ser tomada. Essa discussão envolve tudo isso, trabalho, educação, entendeu? Para que a gente possa estar melhorando cada vez mais o serviço prestado. O SUS é o melhor programa do mundo de saúde pública. Mas ele tem alguns gargalos, exatamente. Alguns faltam pouco recurso, faltam profissionais ainda, o suficiente em determinadas áreas, especialmente para o Brasil, um continente, e nem todas as áreas têm profissionais à altura, as especialidades, tem lugar que não tem especialidade. Nós, aqui, Tragão, com a cidade relativamente, não é tão pequena e tão bem localizada, nós ainda temos carência de algumas especialidades que não é o suficiente para as demandas da população. E, com isso, a gente tem deficiências que a população sofre ainda por conta disso. Com certeza. É um assunto muito interessante, né, de ser debatido. Você que está na audiência, se quiser participar dessa audiência, dessa conferência, na verdade, eu até falei no início que era a Conferência Municipal de Saúde, mas é voltada para os trabalhadores da saúde. Tem um público específico, mas é aberta para toda a população, até porque envolve a saúde de um modo geral. E quem quiser participar, vamos repetir o horário que vai acontecer essa conferência, o local? Então, ocorrerá amanhã à noite, de 19h a 22h, a previsão, na Câmara Municipal. Nós teremos abertura, teremos três convidados que virão da Secretaria do Estado para fazer o debate, iniciar o debate, e, posterior, a proposta para aprovar as propostas que nós trabalhamos e relatamos nas quatro pré-conferências, e depois a eleição dos delegados. Então, quem serão os membros que irão para o Estado fazer a representação dessas discussões, levar as propostas para que a gente vá para a estadual e depois para a nacional. Viu, Ana? É importante que a conferência em si, na realidade, essa conferência, ela é a finalização, porque as pré-conferências, que foi muito mais importante, porque lá que debateram a maioria das propostas, lá, nessa conferência amanhã, ela vai ser um debate final para aprovar essas propostas que já foram tiradas. Pode até acrescentar alguma coisa, pode melhorar o que tiver, mas a finalidade dessa já é um fechamento de todas essas propostas, dessas quatro pré-conferências, que colheram as informações, as sugestões, e houve um debate lá com um grupo menores, que foi feito quatro pré-conferências na cidade aqui, e foi dividido com um grupo menores, mas que teve a participação exatamente desse público importante também que envolveram os trabalhadores, né? Os trabalhadores estão participando de todas essas quatro pré-conferências, vários segmentos da área da saúde. Então, amanhã, na realidade, é o fechamento das propostas, aquelas que são de nível municipal, de nível estadual, de nível nacional, que vão para as conferências até chegar à Brasília, para que depois sejam aprovadas e sejam aplicadas ou colocadas em prática para o bem do nosso usuário, que é o objetivo final. Com certeza. Eu quero agradecer a Renilda, né, pela participação, e o Milton também, falando aí dessa conferência que acontece amanhã aqui em Três Lagos. Obrigada, viu, gente? Obrigado a vocês. Obrigado, e vamos participar. Aguardamos vocês amanhã na Câmara Municipal a partir das 19 horas. Agora são 7 horas e 53 minutos.